Ela assumiu que sempre me amou Nos vimos uma vez, aquilo encarrolou Foi cena de filme, no beijo ela gamou Tive que partir Ela viciou, ela viciou Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Tão nova, quase não saia de casa Despertou sua vontade de conhecer o mundo Tudo no sigilo, sabe o que ela fez Foi só a primeira vez Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Ela assumiu que sempre me amou Ela assumiu que sempre me amou Nos vimos uma vez, aquilo encarrolou Foi coisa de filme, no beijo ela gamou Tive que partir Ela viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Ela assumiu que sempre me amou Nos vimos uma vez, aquilo encarrolou Foi cena de filme, no beijo ela gamou Tive que partir Ela viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Tão nova, quase não saia de casa Despertou sua vontade de conhecer o mundo Tudo no sigilo, sabe o que ela fez Foi sua primeira vez Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Ela assumiu que sempre me amou Nos vimos uma vez, aquilo encarrolou Foi coisa de filme, no beijo ela gamou Tive que partir, ela viciou Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Viciou e se entregou com tudo Ela é uma princesa e eu sou um vagabundo Tchau, tchau.